E a sua trampa, a trampa livre! Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra se sentir, mais uma vez como o Zaqueu, como o Zaqueu, eu quero escondir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, e chamar a sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te servir, entra, Senhor, entra na minha casa, entra, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a tensão de idade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, vai superar em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a tensão de idade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, vai superar em mim, que o Senhor é meu bem maior, vai superar em mim, que o Senhor é meu bem maior, vai superar em mim, eu preciso de uma pura restauração, é fiel pra cumprir, O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará, minha Deus, minha sorte, Ele mudará, Me abriu os meus olhos, confessa o meu Deus O meu Deus nunca parará, eu sei que chegará A minha vez, minha sorte Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez Aleluia! Amém! Aleluia! Alfa! Ilumina! 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 Estamos a glória Te adoramos Deus Tu respeito te louver Tu és alfa Te adoramos Deus 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 Tu és alfa Tu és alfa Te adoramos Deus Te adoramos Deus Te adoramos Deus Tu és alfa Tu és alfa Te adorar Eu adumo todo o paraíso do livro Eu adumo todo o Espírito erudido Todo o Espírito de dúvida Todo o Espírito de dúvida Todo o Espírito de unbelão Todo o Espírito de glória Tudo o que o Gunho É desaturado em nosso lugar É desaturado em nosso lugar E eu removo de nosso lugar A Glória a Deus E eu libero de nosso lugar a Glória a Deus Em nome de Jesus Desapasse antes Desapasse antes Desapasse antes Muito obrigado Entice Entice A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus A água grande Começa a acontecer agora A atmosfera muda A atmosfera muda A atmosfera muda A atmosfera muda Agora Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Jesus Aleluia Amém Eu quero agradecer primeiro aqui Eu quero agradecer pelo pastor Vita Eu quero agradecer pelo pastor Vita Pelo trabalho que eu fiz aqui em Londres Foi ele que preparou esta conferência Foi ele inclusive que me convidou Ele é o que me convidou Aleluia Ele insistiu para que eu viesse neste dia E graças a Deus Glória a Deus Como Deus é grande Deus é poderoso Então estou aqui E vou aceitar seu convite Por sua convite Aleluia Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te exalte Que Deus te anestes Deus te exalte E que Deus vos Liveye em este país É bom convidar o Senhor de Deus É bom convidar o Senhor de Deus É bom reconhecer o Senhor É bom reconhecer ao Senhor Deus Isso é bom reconhecer ao Senhor de Deus Quando Você reconhece ao Senhor Você também está chamando para o anointing para você mesmo. A forma que você está fazendo, alguém vai fazer isso para você também. Isso acontecerá em sua vida. Você está sowing em sua vida. Você está sowing em minha vida. E você vê que você está em sua vida. Isso é muito fruto. Você vai ver depois dessa conferência. Alguém está acontecendo na sua vida. Tua igreja não será a mesma. Sua família não será a mesma. Poder é Deus. Mas vai acelerar-te. Vai sentar em uma aceleração de amazenosa. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Eu quero agradecer pela vossa presença aqui nesta cidade. Seja abençoado neste dia. Aleluia. Não estão aqui por acaso, não é por acidente. Você não está aqui por acaso. Eu estou aqui por minha filha. Porque eu sei. Porque eu sei. Que alguma coisa vai acontecer na vossa filha. Aleluia. Onde está Cristo. Onde está Jesus. Tente fazer qualquer coisa. Tente fazer qualquer coisa. Aleluia. Então a glória de Deus está aqui nesta sala. Os ángeles estão aqui nesta sala. Os ángeles estão aqui nesta sala. Onde está Deus está aqui nesta sala. Onde está Deus está aqui nesta sala. Eu garanto. Eu garanto. Eu garanto. Você não se sai daquilo mesmo. Aleluia. 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 O nosso tema. O nosso tema. Conforme o visionário desta conferência. Não se sai daquilo. O estímulo. O estímulo. É alame. O estímulo. É alame. O estímulo. O estímulo. Aleluia. 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 Então, o trafico espiritual. O que é o trafico espiritual? Nós temos o mundo físico, e nós temos o mundo espiritual. E nós temos o mundo espiritual. Toda verdade é paralela. O que acontece no mundo espiritual será feito no mundo físico. O mundo físico. É o trafico espiritual. O que significa o trafico espiritual? O que significa o trafico? Aleluia! Engaraçamento. Trafico. Nós podemos considerá-lo como trafico. Engaraçamento. Trafico é trafico. E ao mesmo tempo congestionamento. Nós podemos aussi chamá-lo de congestion. Engaraçamento. Esse trafic. Significa ser congested. o que é engarrafamento? O que é congestionamento? O que é congestionamento? Aleluia! Congestionamento congestion trafic ou engarrafamento ou congestion significa trânsito para ser em trânsito para ser em trânsito traído em um lugar quando você está no engarrafamento quando você está no engarrafamento tudo está parado everything has stopped isso se chama engarrafamento that is why it is called traffic amém? estão de acordo ou não estão de acordo? do you agree? or don't you agree? quando a um engarrafamento when there is a certain traffic o trânsito está parado isso means the transit has stopped o trânsito é lento that means the traffic has stopped but it is slow aleluia isso é que se chama engarrafamento that is to mean traffic or congestion or congestion e se o trânsito está congestionado it means that the transit has been congested está sem movimento it is no longer moving está parado it has been stopped o estado não se consegue em movimento you are not able to move forward isso quer dizer tráfego that means traffic quando alguém telefona when somebody calls diz eu estou no tráfico and says eu estou no tráfico that means the transport is no longer moving forward isso que se chama engarrafamento that is what we mean by saying tráfico é uma ação onde não há movimento onde não há movimento onde você coloca o tráfico quando você pode mover o tráfico você coloca o tráfico você coloca o tráfico e o carro não está movendo aleluia 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 não sei se vocês estão a entender até aqui eu não sei se vocês estão a entender até aqui eu não sei se vocês estão a entender até aqui engarrafamento tráfico não há movimento significa que não há movimento tudo para tudo está está inclusive no carro mesmo no carro você pode pôr sua gear forward mas tudo está está aleluia 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 engarrafamento tráfico ou congestionamento ou congestion ou congestion é movimento em movimento parado it means não movimento imagine uma coisa imagine isso quando você come quando você comer e a pessoa que morre em uma congestão e alguém que está em uma congestão em uma congestão tudo está em uma congestão nós dizemos que você está congestão é tudo parado tudo está tudo está nada e muitas vezes o estômago não é movimento não há movimento por causa da comida há movimento em uma congestão communities a comida que é é congestão que é congestionamento que é congestionamento verá engarrafamento Brings laceness Brings delays Brings delays Destination Destination You won't have beans You won't have beans You won't have beans Eu não sei se você entender que é o que é isso Eu não sei se você entender que é o que é isso É não é o que é o que é o que é parado, means cessation of movement. Por quê? Por que? Por quê? Por quê? O engarrafamento! Trafic, a razão do engarrafamento, the reason for a congestion, por causa de quê? Is because a razão. The reason is, ou há um accidente na estrada, perhaps there is an accident somewhere, ou há um atrapalamento na estrada, ou há um atrapalamento na estrada, ou há um atrapalamento na estrada, Talvez a rua funciona, ou talvez algo está acontecendo na rua. Isso é o que pode trazer para trás. Tem que ter uma razão para o tráfico. Cada tráfico tem uma razão. Então, qual é a razão? Aleluia! Aleluia! Qual é a razão? Qual é a razão? Vamos olhar para isso. A Queen Elizabeth está acumulando o Jubileu. Eu não sei amanhã, como as ruas vão estar. No caso do Jubileu, pode haver tráfico. Pode haver tráfico. Pode haver tráfico. Porque você quer estar na escola. Porque você quer estar na escola. Por tantas horas. Por tantas horas. Por tantas horas. Mas por tantas horas. Você não pode chegar lá. Por tantas horas. Por tantas horas. Então, isso é chamado de espírito de atras. O espírito de atras. O espírito de atras. O espírito de atras. Todo engarapamento. Todo engarapamento. Atras do espírito de atras. Atras do espírito de atras do espírito de atras. Mas hoje você vai sair daqui, por boundas acelerado. Ou esperado, o espírito de atras. Amém! 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 Every accident on the road maybe there was an accident someone was hit by a car when there is an ambulance they don't care about this traffic Why? There has to be a reason for the traffic because traffic is cessation congestion is cessation there is no movement there is no movement Engarrafamento congestion congestion is the same thing things have been congestion things are no longer moving all has stopped atras it delays your destination but that is why it is called a traffic when everything is closed Hallelujah Amen We cannot take an example One example about traffic Is there a bottle somewhere? Look at this bottle Look at this bottle If I would open up If I would open up and empty this bottle There would be nothing There would be nothing But if I put it in a place as traffic The water will go in and it is closed That means that this bottle is filled up so it is congested Why? When this bottle is being filled is being filled in a room when she is empty In this process This process of moving and filling this bottle She calls Engarrafa It's called Engarrafa 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 After this bottle has been filled we close it up and we can say it is now fully congested Amen 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 Hallelujah Hallelujah Amen Hallelujah 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 Amen How can you get out of traffic? I explained to you what traffic means I explained what the reasons are for traffic Now How do you come out of this traffic? Do you understand? You need to firstly know what traffic is Amen You need to know the reasons for this congestion Because What's going on? What's going on? What's going on? You always want to know the reason why you started No reason You will not get out of traffic There are rules You have to become enough They are fans That the cars will How do you understand? Eu quero que todo mundo saia hoje Eu quero que todos saia hoje Qual é a razão do Engarasawığı? Que tenha razão de engarafamento? E como sair de engarafamento? Se eu estou no engarafamento, eu preciso saber a razão. Qual é a razão de engarafamento? Qual é a razão de engarafamento? Eu preciso saber como sair. Eu preciso saber como sair de engarafamento. Eu preciso encontrar o exito. Porque eu não vou ficar onde tem a parada. É aí que a gente vê os motoristas a dar minha volta, a dar marcha atrás, a procurar saída. Você hoje tem que procurar saída! 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 A engarafamento é a sensação de movimento. A engarafamento é a sensação de movimento. com isso Às vezes, quando estamos viajando, e vemos na escritura que o voce está atrasado. Próximo dia, o que vai ser atrasado? Primeiro, o que vai ser atrasado? Primeiro, o que vai ser atrasado? Qual é a razão? Territor. Como sai? Como sai? Entregar a voca. Esse tráfico é atrasado. Eu quanto será à Braha. Eu estou aqui. Fala com você! Fala com você! Fala com o Jale. Fala com o Jale. Fim! 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 Hoje estou precisando de um de sus direitos. Hoje? Hoje, eu preciso de um de seus direitos. Sim. Hoje eu preciso de um de seus direitos. Aleluia! 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 Hoje é a tua dia! Hoje é o dia! Hoje é a tua dia! Hoje é a tua vida! Nós estamos no ano de conféria! O número doce O número doce Número doce Significa? Governo! Está no ano de conféria! Aleluia! 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 Já começou! Doze, number twelve, means to govern. Twelve means government. Doze tribo de Israel means the government of Israel. Twelve stones that they use and으니까 doesn't come with us, they expect Jerusalem to run and principle. Speaking of government, how are the citizens of the Syria 고bank? How Dett… This is what we said is A CIDADE NO BRASIL Aleluia! Como sair de Deus? Expla-se! 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 Como sair de Deus? Como sair de Deus? Desde os dias de João de Mateus Cláudio! Amém! Aleluia! O dia de João de Mateus É o dia de João de Mateus Pelo! Tifanio! 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 Aleluia! Aleluia! Como sair de ele? Como sair de esse tráfico O que é que nós temos? Se vocês se sentem, Se vocês estão sempre lá Reid simplesmente sentem-vendo O que é que vocês querem fazer lá? Eles querem sair de lá Mas muitos não têm ouvido E estão sempre vindo Você continua aqui na arte de dentro com teu carro Com teu carro Hoje você tem nisso, não posso pela rocha E se não me enganar Eu não me enganaria 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 Até agora Você faz violência Eles são os violentos G function. Aleluia. Oh Gloria, para você sair do engarrafamento, For you to come out of you. I need to save your land. You need to find it. For you to come out of this traffic, For you to come out of you to save your land. You need to take it. Today you can do the magic. Você tem que ir atrás, você tem que procurar a caminha, você tem que procurar a saída Pois é que eu via! Onde está o bloqueado? Onde não andava? Pois não, mas não o rompimento já era justo Não, mas não seja até a birth, você tem que procurar a casa Trabalho É uma instante de movimentos Mais hoje vai ver movimentos Mais hoje vai ver movimentos Aquela razão Aquela razão Nesta sua vida De fazer a sua vida não me movimenta Aquela razão Aquela razão Ou a gente vai sofrer o Marcel Marcelo O Marcelo Aleluia! Pega a rafa, não é a nossa saída. Eu não te dou um macho uma semana. Amém! Eu não te dou um macho uma semana. Eu não fico com o calvo. 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 O que é o Pai país? O que é o Pai país? O Pai país com o Pai país? O Pai país? O que é isso? Ainda não! Não chegam lá no Márcio, não não passam, o que não sai do Angola papilatina. O que não sai do Angola papilatina? Eu não saí do Angola para qualquer coisa na tua vida. Adelante, espada do Angola. Aleluia! Eu vim aqui pra estar experimentando. Porque eu não sou emocionada. Eu não sou emocionada. Eu vim aqui pra grande... Eu vim aqui pra tua vida ser mudada. Eu vim aqui pra deixar montar, filho. Eu vim aqui pra deixar meu garrafamento. Eu vim aqui pra quem se aleia pra se herar. Eu vim aqui pra tua coxa. Vai ser caldinha! 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 Aleluia! Onde estava parado? Onde não tinha resposta? Não perdeu mais que uma semana. Aleluia! 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 Como a voz do profeta! Como a voz do profeta! A voz do profeta! Aleluia! 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 Foi animada para isso para a Luz. Eu precisoலza do movimento para te pra qual semana na América. Sim! Aleluia! 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 Onde nós somos fil풍os? Onde que o delegado teve изменação? Onde que o delegado teve alguma mal-v시다? utei de lei o poder de Deus a guarda de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia! 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 Você precisa estar no governo Você precisa estar no governo Quando o reino do Senhor 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 Tudo está parado Mas quando a polícia Tudo está parado Cada caminho se apre O caminho se apre Todo o caminho se apre Let it pass through Let it pass through Let it pass through Let it pass through Aleluia 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 John the Baptist Quando Isabel Elizabeth was pregnant Elizabeth was pregnant Abiladitch John the Baptist He came With the spirit Of Elijah Aleluia 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 But John the Baptist With the spirit Of Elijah Did not have the double portion Why Because Elijah When Jezebel stood When he was beheaded When he was beheaded Elijah Was Was scared Was scared Who is the one that finished up Jezebel It was Elijah instead of Elijah Elijah Was the one that finished With Jezebel The same happened With John the Baptist When Herod When Herod stood up And it was like Jezebel It was like Jezebel It was like Jezebel He did not have the spirit Now to say no To say no Even if you beheaded me Jezebel Was before him And she died Why The same spirit That was in John the Baptist Was the same that was in Elijah The spirit of fear In front of Jezebel Yes Hallelujah Thank you He had fear Hallelujah That's why This Herod He already He It was said for him To also be beheaded Because he did not have that power Now And I will serve you 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 And I will Hallelujah Have you seen in the New Testament Where John the Baptist performed miracles? Did John The Baptist Can't stop demons? He has a seed On the back Here The name Hallelujah 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 The one The only one That could see the infirmity Was she There might be A present In spirit He had filled He was filled With the Holy Spirit In a spirit The Holy Spirit In a spirit expressed With the spirit In a spirit In a spirit And where all the Holy Spirit Of the Holy Spirit Ah You need to It is called To the Holy Spirit It is called The Holy Spirit O Senhor, maravilhoso todo mundo. Ninguém existe espírito, ninguém pode resistir. Ninguém pode resistir. Ninguém pode resistir. Ninguém pode resistir. Ninguém pode ser beheadido. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Travílico. Como se sair de isso? Como se sair de trás? A cessação de movimentos. Onde não há resposta. Onde tudo está fechado. Onde tudo está fechado. Onde tudo está fechado. Onde não há casamento. Onde não há espírito de estudar. Onde há apenas drogas. Onde há apenas doenças. Quando há apenas problemas. Todas as problemas. Tudo está parado. Tudo está parado. Onde há mais espacios. Não há mãos. Não há respiração. Mas hoje... Mas hoje... Hoje é o fim da morte. É o fim da vida. Nós precisamos chamar o Espírito. É a chamar o Espírito. Nós precisamos chamar o Espírito. Nós precisamos chamar o Espírito do Espírito. Agora, para a palavra do Espírito do Espírito, Maybe something would have happened straight When nothing was happening Something would happen E cê que é louco que você não sabe matar, é coçar ele E cê que é louco que eu não sabe matar, é coçar ele E cê que eu não sabe matar, é coçar ele When nothing was happening Amém! 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 Tu és maravilhoso! Amém! Amém! Glória ao Senhor Jesus Foles! Amém! 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 não há ninguém que morra não há ninguém que morrer não há ninguém que cantar Não falham, não apostam nem que te pressão Para que estava violent Quando você chutei ela. Quando você foi ch� presente Ele não Löta de toda mais se derros Ch mukha ela Amém Quando você foi chantei ela Quando você se speede, você não quer saber o que é o que é o que é. Isso é de volta. Speede, acelerar, acelerar, acelerar. Entendeu? O que tempo eu vou prestar? Você tem tempo aqui? Eu não me lembro de tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não estou a vida. Eu não estou a vida. Eu estou a vida a falar conforme Deus manda falar aqui. Eu estou a vida direto de falar assim que eu estou a dizer. Eu não tenho tempo. Eu estou a vida direto em mim de tudo. Tudo está sendo ligado aqui. Não. Não me seu tempo no mas. Só me seu tempo. Eu vou ser o que corrompou esse tema. Boa noite! Eu não tenho uma ideia de tecla no mas. Qual time do you give me? Qual time do you give me? We will tell you when. Carry on. It's good for you to tell me so I can reach a conclusion. 21, 25. Glória a Deus! Glória a Deus! Hallelujah! Hallelujah! Glória a Deus! Glória a Deus! As a one that speaks roublables the world. Galãs do Nariúba. Galãs do Nariúba. Galãs do Nariúba. Today is your day. Let's carry on. Did you understand about what the traffic is? The reasons for traffic? And how to come out of it. Por favor, vocês precisam recordar isso propriamente. Vocês precisam esses davidinhos. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia não fala de um grande engenharapia. A Bíblia não fala de um grande engenharapia. Um grande engenharapia. Um grande engenharapia. Aleluia. Aleluia. Aquilo homem. 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 Let's carry on Let's carry on John chapter 5 Jesus was the one that brought it out of this traffic Prepare yourself as I don't know what's going to happen today Something is already happening in your life Something is already happening in your life Don't look at your circumstances I don't want to give you a week 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 I receive it in the name of Jesus I only give you No more than a week Something is going to happen I don't give you No more than a week Something is going to happen I don't want to give you a week I want you to talk about when God is behind and what happens Brother Sr. Argentina, come and speak to us. Do not pray. I say a week, I mean a week. So the Lord Church. When the Lord gave this word to the Apostle, I was in Luanda, by God's grace. Before I left Luanda, I had an answer. It was such a great miracle, something really great. It did not just happen to me, our church is quite big. There were many testimonies. That's what I'm saying, believe in the word. Put it in practice. When the Apostle Latina says this is a year of 12, it's a year of speed. Everything in your life will speed up. Everything will speed up. It doesn't matter what it is. I don't know what you're going through. But the Lord knows. And if the Lord sends his servant here, it's our grace. So there are testimonies. A sister. She had only been in the church for a week. Então o Espírito de Deus me levou Então o Espírito de Deus me levou Para Declare Ela recebeu Uma grande miracle Uma grande grande miracle Uma grande miracle Que ela não pode acreditar Just uma semana Recebendo essa palavra Não pode Não pode Another sister Que foi separada For 14 anos For 14 anos For my husband The husband was in Portugal She was in Angola She was in the church For about 8 months And the day of the service I started to prophesy When you do not have an answer When you are expecting Today Passing at home When she got home Just on the way Not even home yet Somebody called her When she She looked at this strange call Who is this unknown call She looked She waited The person rang again She separated with her Aleluia Aleluia The husband Was already in Portugal She lived with a new wife He had already had a family With her And two children With that woman And the wife And the woman She stayed with her child As well But the power of God Is great And it reached him there It reached him there He called the wife And she said She was in Angola Aleluia I love you 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 After two weeks He came to Angola He came to Angola They gave a testimony And my wife He said I want to live with you That family I love you I love you 14 years 14 years It was 5 years It was not 5 years It was not 2 years It was not 2 years Not 5 years 14 years 14 years They already had a wife He came to Angola I believe They are so crazy But you're a lot It's crazy It's crazy It's crazy It's crazy I love you The name of God Oh man The name of God Não quero saber se fazia ou não fez filha, se eu quero é pé, se eu quero é pé, se eu quero é pé, se eu quero é pé. Aleluia. 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 Quando Deus nos está utilizando, quando Deus nos usa, não olhe para o apóstolo, não olhe para mim. E Deus me distorce. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Meu Deus é que ele não representa. Mas o que eu represento é ele. É Deus. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou igual a você. O que está dentro de mim. Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! Se ele está na vida de uma semana, ele diz que ele está na vida de uma semana. É uma semana. É uma semana. Amém! 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 Você não precisa saber o que está acontecendo em sua vida. Não precisa saber. Já choraste muito. Chega! Amém! Ele está terminando! Veja abençoe. Ele está terminada. Aleluia! Amém! Amém! Aqui na sala... É o am besten milionário de Deus! Amém! 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 É a sala de Deus! Amém! Aqui nesta sala Há pessoas que vão mudar A sua história Aqui nesta sala Há pessoas Que vão deixar de chorar Aqui nesta sala Há uns que vão ver a mão de Deus De uma maneira acelerada Aqui nesta sala Há pessoas Que tinham a marca da vergonha A marca da vergonha Aleluia Aleluia Aqui nesta sala Há pessoas Que nunca foram procuradas Nunca foram contatadas Mas não foi a pílula Aleluia 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 Aleluia!